Irresistível, inovador e altamente tecnológico. Essas são apenas algumas das definições que cabem ao novo Peugeot 208, que chega à segunda geração completamente renovado, cheio de personalidade e carregando em si todo um universo de exclusividade. Seja pela tecnologia holográfica presente no iCockpit 3D, pelo conjunto de tecnologias de segurança único na categoria ou pela possibilidade de escolha por um motor elétrico, embarcar no novo Peugeot 208 é literalmente acessar o futuro. Marca registrada dos veículos Peugeot, o visual inconfundível fica ainda mais evidente no novo 208. Mais encorpado que o antecessor, o modelo inaugura a nova identidade visual da marca no país, uma assinatura formada pela grade frontal diferenciada e marcante, que ostenta o logotipo 208 ao centro e um olhar felino que remete ao dente de sabre, especialmente ressaltado pelos faróis full LED. Revolucionário, o novo Peugeot 208 entrega uma experiência de condução inédita proporcionada pelo iCockpit 3D. Uma evolução do conceito patenteado pela marca. Agora, além do volante esportivo de dimensões reduzidas, do painel de instrumentos touchscreen e das teclas de alternância, o conjunto conta com um cluster de tecnologia holográfica em três dimensões. Com ele, as informações são exibidas de maneira dinâmica e animada, aproximando-se dos olhos do condutor de acordo com o grau de importância ou urgência. E quem escolhe o dado a ter maior destaque é o motorista. O novo Peugeot 208 também inova a oferecer ao consumidor poder de escolha. Uma escolha mais alinhada às suas preferências e necessidades quando o assunto é motorização. Assim, a oferta do modelo inclui quatro versões equipadas com motor 1.6 flex de 118 cv de potência, associado a uma transmissão automática sequencial de seis velocidades. Agora, se a ideia é ter doses mais elevadas de esportividade e emoção, basta optar pelo 208 EGT, a oferta 100% elétrica, inédita no segmento. São 136 cv de potência e 260 Nm de torque, com três opções de modo de condução e dois modos de frenagem distintos, com tipologias de regeneração de bateria adaptadas. O novo 208 EGT pode ser carregado em tomadas convencionais, do tipo residenciais ou em carregadores rápidos, disponíveis em estações de recarga. Dependendo do nível de carga e do carregador utilizado, é possível carregar 80% da bateria em apenas 30 minutos. O novo 208 também simboliza um importante marco na categoria em termos de conforto e segurança, ao introduzir o Peugeot Driver Assist, um conjunto de tecnologias de assistência inédito entre os RETs nacionais. A lista inclui alerta de colisão, frenagem de emergência, alerta de correção de mudança de faixa, auxílio de farol alto, reconhecimento de placas de velocidade e carregamento de smartphone wireless. A adoção de todo esse pacote tecnológico foi possível graças ao uso da plataforma global CMP, uma das mais modernas do Group PSA. Inovadora em todos os sentidos, a nova geração do 208 ilustra o espírito pioneiro, revolucionário e cheio de emoção que move a marca, representando sua interpretação de futuro sem abrir mão do prazer de dirigir. Com o novo 208, a Peugeot escreve um novo capítulo para a lendária saga de sua linha 200, coroando os 210 anos da aventura Peugeot no mundo. Novo Peugeot 208, bem-vindo ao futuro! 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 Obrigado.